Olá meus amigos alguns inscritos têm questionado a respeito da instalação de mais de um IDR nos quadros de distribuição e hoje nesse vídeo nós vamos analisar esse questionamento da Elizabeth Freitas ela pergunta professor como eu posso dividir os circuitos uns protegidos por DR e outros sem a proteção do DR Elizabeth antes de qualquer coisa obrigado pelo seu questionamento antes de instalar os DR na sua proteção observe a determinação da norma NBR 5410 com relação à obrigatoriedade do uso desses dispositivos em alguns circuitos você pode instalar um ou mais de um DR para a proteção da sua instalação e certamente você terá circuitos que não estão obrigados a ter a proteção do DR para fazer a separação desses circuitos a uma regra básica e fundamental para que tudo funcione a contento os neutros dos DR devem ser absolutamente exclusivos se nos circuitos atendidos pelo DR houver um neutro de outro circuito seja ele de outro DR ou de outro circuito que não tem DR ele vai desligar sempre que a carga desse circuito for acionada agora vamos ver na prática como você pode fazer essa separação lá no seu quadro de distribuição vamos usar essa gravura somente com a proteção do DR e aqui dos disjuntores para exemplificar veja a gravura uma fase e um neutro chegam ao quadro de distribuição e temos aqui um disjuntor geral para alimentar o barramento tipo pente com quatro disjuntores três desses disjuntores atenderão circuitos sem a proteção do DR e o quarto disjuntor vai alimentar o DR com o fio fase que vem lá da medição o cabo neutro e também vem da medição está chegando ao barramento de neutro no seu quadro de distribuição e desse barramento o cabo neutro vai para a entrada do DR a saída do DR tem fase e neutro para alimentar e proteger suas cargas como vamos ter mais de uma carga e cada uma delas deve ter o seu próprio barramento condutor neutro o neutro do DR vai para um barramento vale lembrar que cada DR deve ter seu barramento de neutro independente dos demais agora vamos fazer a alimentação das cargas dos disjuntores sem a proteção do DR vai sair o fio fase para as cargas existentes observe que o neutro para essas cargas vêm lá do barramento de neutro que recebeu o cabo da rua obviamente você vai trazer um neutro para cada circuito a partir da barra fica claro que esses circuitos não têm a proteção diferencial residual agora veja como são alimentadas as cargas protegidas com o DR o fio fase da saída do DR vai para as cargas que que irão ser protegidas por esse DR nesse ponto você pode ter um barramento tipo pente fazendo a distribuição para mais de um circuito esse barramento vai ser alimentado com o fio fase que vem do DR e os neutros desses circuitos vão ter origem no barramento de neutro alimentado pelo dispositivo DR vamos mostrar na gravura os circuitos que não são protegidos pelo DR pronto e agora os circuitos com a proteção diferencial residual observe que o neutro dos circuitos do DR é exclusivo nenhum outro neutro originado em outro barramento deve ser utilizado nos circuitos alimentados pelo DR porque isso vai fazer esse DR atuar para proteger a sua instalação mantendo seus circuitos desligados agora você já entendeu que para cada DR que atende mais de um circuito você vai ter um barramento de neutro então Elizabeth a divisão é sempre baseada na separação do condutor neutro dos DR quando você for montar o seu quadro de distribuição simples assim eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo alguns vídeos que estão relacionados à instalação e a manutenção dos DRs compartilhe esse e os outros vídeos que você vai ver se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para ser informado sempre que um vídeo novo for postado aqui na plataforma isso também vai nos ajudar a divulgar esse trabalho um forte abraço a todos e nós nos veremos no nosso próximo vídeo até lá